Muita gente atribui a estátua do Romário justamente por esse período que ele ajudou e socorreu muito o teu pai. Muita gente acha incoerente o Romário ter uma estátua na frente do Robert Dinamite, por exemplo, que é considerado o maior ídolo da história do clube e eu tenho essa visão e concordo com que o Dinamite seja o maior ídolo da história do Vasco. O que você pode passar pra gente de quem convivia e viu o processo sendo desenhado da estátua do Romário? O teu pai dizia que era pelo feito do milésimo gol e não do Romário. O que tem de verdade? O que tem de inverdade nessa história? Na verdade, a estátua é pra simbolizar o feito do milésimo gol, que é um feito marcante na história do futebol mundial. A estátua é para aquilo, mas é lógico que ela tem um significado por tudo que o Romário fez e pela carreira que ele teve no clube. O Romário é um dos caras que mais conquistou títulos na história do Vasco. O maior atleta que o Vasco revelou é o Romário, pegando carreira como um todo. É, exatamente. Então tem todo um significado esportivo, mas a estátua é pra marcar o dia do milésimo gol dentro do Vasco, dentro de São Januário. É pra marcar que o milésimo gol foi feito ali, naquele estádio, e tem uma estátua ali que representa o milésimo gol. E é lógico que, de certa forma, representa o Romário, porque ele tá dentro disso. Não é uma... As pessoas levam tudo pro lado político, tudo pro lado da discussão. A estátua do Romário virou, tipo assim, um símbolo das pessoas que defendem o Eurico contra as pessoas que apoiam o Edmundo, por ele estar ligado a uma outra chapa concorrente. Virou-se, tipo assim, uma coisa de rivalidade, de política, entendeu? Tudo no Vasco descampa pro momento, pra uma discussão política que não tem lógica nenhuma. Então, a estátua do Romário passou a ser criticada por quem não apoiava o Eurico. Simplesmente porque era... Então, o Romário pagou o preço de ter tido a estátua colocada ali pelo Eurico. E aí, os rivais políticos, tanto os atletas quanto os torcedores, passaram a bater na estátua. Não era pra bater no Romário, era pra bater no Eurico, que tinha colocado a estátua. Então, tudo no Vasco, tudo que é feito no Vasco, isso que é o grande problema do Vasco hoje, e é o que realmente levou o Vasco à derrocada que ele tem hoje, é que as pessoas nunca estão satisfeitas com nada. Todo mundo, tudo que se faz, tem grande parte do torcedor que é contrário, justamente pra poder, porque ele leva pro lado político. Ninguém para pra pensar e raciocinar que aquilo pode ter sido algo positivo, independente de quem que tenha feito. Acho que as pessoas vivem uma birrinha política de rivalidade que não leva nada, não constrói nada. Então, tudo que é feito, nada presta. Tudo que foi feito no Vasco nos últimos 15 anos, não prestou. pra mais da metade das pessoas. Então, é difícil você administrar um clube ou seguir com o clube dessa maneira. Eu sou da opinião que o Romário merece uma estátua no Vasco, mas também o Roberto já teve. Eu acho que o Edmundo também merece uma estátua. Eu acho que esses três merecem uma estátua no Vasco. É uma discussão que tem que ser levada. Mas demonizar a estátua do Romário, como eu vi a gente dizendo, eu não era contra a estátua dele. Eu era a favor de que tivesse a do Edmundo. E nem se colocar uma estátua do Edmundo lá só porque tem uma do Romário. Entendeu? Mas eu acho que o Edmundo merece. Eu sei, é outra questão, mas você não pode levar as coisas como se fosse um... Uma coisa empurra na outra. É, não é assim que se faz as coisas. Não é assim que se constrói as coisas. O problema é exatamente esse. O debate do Vasco é só isso. É constantemente nisso. É muito complicado, entendeu? Eu tenho uma outra teoria por causa de derrocada, mas cada um tem a sua teoria aí. Mas esse processo é extremamente... É muito mais agressivo do que qualquer dívida que tenha sido feita, de qualquer processo que tinha que ser feito. Esse processo e o processo de quando você diminui a sua receita em relação aos seus rivais, esses sim são os processos determinantes para a queda do Vasco. Obrigado.